Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Dia 10 de junho é dia do grande eclipse solar anelar, também chamado de eclipse anular. É aquele eclipse no qual o tamanho aparente do disco da Lua é menor do que o tamanho aparente do disco do Sol. E a Lua não encobre o astro-rei totalmente, deixando em sua volta um anel de fogo. Eclipse característico que sucede quando temos uma Lua de Sangue, que foi o que ocorreu no dia 26 de maio. Lua de Sangue é quando o eclipse ocorre na Lua, cheia perigiana, popularmente conhecida por Super Lua. Após uns 15 dias, aproximadamente, a Lua se encontra no lado oposto de sua órbita, que é o apogeu, ou seja, mais distante da Terra. Se a Lua está mais distante, o tamanho aparente do disco da Lua fica menor, resultando no eclipse solar anelar, não visível no Brasil. Para você ver esse eclipse, terá que viajar para Ontário, no Canadá, ou dar uma passadinha na costa noroeste da Groenlândia, a Terra do Gelo. Terá aluguéis de barcos para turistas assistirem ao eclipse solar diretamente do barco. Corra que as vagas são limitadas. Ah, Rússia também, mas não na Rússia como a conhecemos. Bem, eu nem conheço. O caminho do eclipse da Rússia será em poucas cidades, não muito povoadas, no meio do gelo, do frio e da vodka. Se não beber vodka, não tem como sobreviver lá. Pelo menos, é o que eu penso. Será parcial no nordeste dos EUAs e em alguns países da costa leste da Europa, como Portugal, Espanha, França, além do Reino Unido. O eclipse que não será visível no Brasil começará às 5 horas e 12 minutos no horário de Brasília, 8 horas e 12 minutos no horário universal, quando a Terra começa a ter contato com a penumbra da Lua. Penumbra é aquele gradiente entre a sombra e a não sombra, começando pelo oceano Atlântico. E vai se estender até 10 horas e 11 minutos, também no horário de Brasília. Às 6 horas, começa a ficar visível parcialmente nos Estados Unidos, na Carolina do Sul e na Carolina do Norte. Eu adoro Carolinas. Com doce de leite fica demais. Coco não. TNC, Virgínia, Pensilvânia, Filadélfia, New York e arredores. No Canadá, a festa começa em Ontário. Nos arredores será visto parcialmente. Esse eclipse não tem a cobertura do Sol em 100%, pois em volta da Lua Negra fica visível os anéis de fogo do Sol. Interessante que no eclipse do Sol, não é o Sol que fica negro, é a Lua. O Sol continua como é. A Lua recebe toda a sombra e ainda projeta essa sombra na Terra, ficando negra. E na Rússia será visto em cidades como... Como... Deixa pra lá. Toda a Rússia verá o eclipse, pelo menos o parcial, que é quando o disco da Lua não encobre o Sol totalmente, mas sem formar o anel de fogo. Na Europa, o eclipse será igualmente parcial em Portugal. Quem foi pra Portugal perdeu o lugar. Espanha, França, Áustria, Hungria e Romênia. Mas será só um tiquinho. Menos de 6% de ocultação. No Reino Unido e nos Países Baixos será um pouco melhor. Não olhe para o Sol diretamente, nem durante o eclipse. Você poderá com o tempo ficar cego. Os danos são irreversíveis. Não brinque com o Sol. Ele é velho demais para brincadeiras. Use óculos especiais para ver o eclipse. Um simples óculos escuro não serve. Teremos um grande eclipse desse no Brasil também. Será no dia 14 de outubro de 2023. Perfeitamente visível no norte e noideste brasileiro. Mas só em 2023. Até lá todos estaremos vacinados. O vírus já terá ido embora e show corona. Tempos melhores virão e voltaremos a sorrir. Os pássaros voltarão a cantar. Já estão cantando. Nem pararam. Tem uma calopsita aqui que canta a pé. E grita também. Como grita. E é isso. Like, inscreva-se, compartilhe. Apoie o canal e até a próxima. Fui! Só não vão ver esse eclipse também por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, seria por falta de dinheiro.